FDS 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 Da frente da mulherada, na geladeira quando abre só tem água Chegando, FDS, olha aí ele de novo Vem de semana, só comendo e cinco ovo Mas não vai perder a força Da frente da mulherada, na geladeira quando abre só tem água E ele é conhecido como o Playboyzinho da amiga Mas dessa fama ri, aí é só ficha Ele é conhecido como o Playboyzinho da amiga Mas dessa fama ri, aí é só ficha Só toma o esquino bom, mas não passa de um risco Tem jeito não, ele é do Playboyzinho O garçom trouxe a conta, o Playboyzinho, adeus, um risco Tem jeito não, ele é do Playboyzinho Só toma o esquino bom, mas não passa de um risco Tem jeito não, ele é do Playboyzinho O garçom trouxe a conta, o Playboyzinho, adeus, um risco Tem jeito não, esse é do Playboyzinho Só toma o esquino bom, mas não passa de um risco Tem jeito não, ele é do Playboyzinho E o Playboyzinho, adeus, um risco Tem jeito não, ele é duplê de rico Tem jeito não, ele é duplê de rico O garçom trouxe a contar um barilho, adeus e o ministro Tem jeito não, ele é duplê de rico É para, meu filho Tem jeito não, ele é duplê de rico